Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral esquerdo argentino que segundo as informações do final de semana Está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Atlético Estamos falando de Lucas Esquivel, 21 anos de idade, que está jogando pelo União da Argentina E chega para ser mais um atleta do furacão No vídeo de hoje, vamos ver números do jogador nessa temporada Um mapa completo de cruzamentos históricos na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre essa escolha de contratação da diretoria rubro-negra Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem clicar no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Lucas Esquivel Na temporada de 2023 Lembrando, mais uma vez que ele tem 23 23 não, 21 Anos de idade, 1,76m e está jogando Pelo Union, pequena equipe Do futebol argentino, vamos lá 13 partidas nesse ano 12 delas como titular Não marcou gols, não deu assistências 12 passos para finalização 38 cruzamentos com 24% De acerto, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais Se esse número é bom ou ruim Para o lateral Retomou a posse de bola em média 11,2 vezes A cada 90 minutos É um número bem interessante Para o lateral Bem acima da média Ganhou 53% da disputa de bola por cima Também é um número positivo Ainda mais para um jogador que não é tão alto Nem apenas 1,76m Acertou 71% Dos passos que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos e não foi expulso Nenhuma vez o Lucas Esquivel Nessa temporada de 2023 Torcida rubro-negra Conta para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam do desempenho do jogador Nesse ano Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar A minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho Então corre lá na Centauro Que está rolando como sempre ele O nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo A nova linha de uniformes do Atlético Paranense Você pode encontrar com desconto Usando o nosso cupom Tá bom? Voltando para o jogador Vamos seguir falando Sobre o argentino Nessa temporada De 2023 Bem pessoal É um jogador muito jovem O Lucas Esquivel Tem apenas 3 anos Como atleta profissional Daqui a pouco a gente vai ver Todo o seu histórico também Desde que saiu nas categorias de base Desde a temporada passada Agora complementando Em 2023 Virou um jogador titular Uma peça importante do elenco Do Union Não tem números assim Tão impressionantes Já adianto Para vocês Mas vem tendo sim Uma sequência de jogo Um atleta bem jovem Que está em desenvolvimento Vem sendo o titular Da equipe do Union Eu acho que a temporada de 2022 Principalmente da metade para frente Ele terminou num momento um pouco melhor Do que inicia 2023 Mas é um cara que está em desenvolvimento Está com moral Dentro do plantel Do Union Tá bom? Sempre que a gente conversa Sobre um lateral Seja direito Ou esquerdo Tem aquele fundamento Dos cruzamentos As bolas alçadas Para dentro da área Vocês sempre tem muita curiosidade Sempre me perguntam Sempre tem muitas dúvidas Em relação aos números Nos cruzamentos Então eu chamo na tela Para vocês verem comigo O mapa completo Nesse fundamento Do jogador Na temporada de 2023 Divido a lateral do campo Você já sabe Linha de fundo Intermediária Entrada da área Meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez de cada parte do campo Quantos ele acertou Quantos geraram a finalização Pessoal 24% de acerto Está dentro da média Beleza? Normalmente os laterais Ficam entre 20 25% Acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas Ficou ali dentro Dessa média normal O Lucas Esquivel Não criou assim Muitas chances de gol Com seus cruzamentos Já adianto para vocês Eu pude assistir A todas as vezes Que ele alçou Uma bola para a área Apenas 4 desses 9 Cruzamentos certos Geraram Finalização Um pouquinho mais Praticamente A gente arredondar 10% de cruzamentos Geraram algum perigo Quanto ao gol do adversário O Lucas Esquivel Já adianto para vocês Não é um lateral De muita força física Muita velocidade É um cara que não costuma Driblar muito Os adversários Fazer ultrapassagens Para chegar na linha de fundo Quando ele tenta Uma jogada individual É mais aquele drible curto Com a bola próxima Aos pés É um cara que centraliza Um pouco mais Tendo a trabalhar um pouco Na construção Da sua equipe Não é um cara que tem Muito vigor físico Para marcar Nem para defender Na questão da velocidade Tá bom pessoal Um jogador que tem Até uma boa noção De posicionamento Como a gente viu lá atrás É um cara que intercepta Muita bola Consegue recuperar bastante A posse de bola Mas não é um cara De muito enfrentamento individual Seja para defender Quanto para atacar Porque ele não é um lateral Com muita velocidade Com muita explosão física Por isso acaba não chegando Muito no fundo do campo Não dribla muito Os marcadores Acabam fazendo aquele cruzamento Quase sempre Do bico da área Não conseguiu gerar Tantas chances de perigo Por mais que percentualmente Tenha ficado Dentro da média De acerto Beleza? Tá bom pessoal Seguindo A nossa análise Temporada de 2023 Conseguimos entender bastante Como é que ele vem E o seu momento Com a camisa do União Mas ele estreia Como profissional lá em 2021 Faz a sua primeira temporada completa No ano passado Com apenas 20 anos Será que ele conseguiu Ter uma performance melhor Do que em 2023 Vem para a tela Para vocês verem comigo Histórico na carreira Pessoal Temporada de 2021 E 2022 Que somando A de 23 Que nós já vimos Representa toda A sua trajetória Trajetória Desculpem Desde que saiu da base Como jogador profissional Vamos lá 2021 10 partidas 7 Como titular 100 gols 100 assistências Nenhum gol Nenhuma assistência 2 passos Para a finalização Retomou a posse de bola Em média 8,8 vezes A cada 90 minutos Que já é um número interessante Para o lateral Ganhou 72% Dos duelos Das disputas De bola por cima Número excelente Um defensor Vem a temporada de 22 Quando ele realmente Começa e termina a temporada Já Fora da categoria de base E tem uma sequência interessante 30 partidas 22 como titular Não marca gols 3 assistências Suas únicas assistências Como profissional Posterior no nosso canal De apoio FB Highlights Eu postei um short Vocês conseguem ver Essas 3 assistências Vou deixar o link Para esse canal de apoio Nos comentários Aqui do vídeo Quem quiser se inscrever Ver os lances Pode achar por lá Tá bom 20 passes Para a finalização Retomou a posse de bola Em média 11 vezes A cada 90 minutos Uma média praticamente Dentes Que é de 2023 Que já é muito alta Reforçando aquilo Que eu falei É um cara que tem boa Leitura de espaço Defensivamente É um cara que se posiciona Bem para interceptar Uma bola É um cara que ajuda Nesse momento E ganhou 40% Da disputa de bola Por cima Que aqui já é uma média Tradicional O 53 desse ano E o 72 de 21 São bem acima da média 40% não chega a ser ruim Não É um número mais dentro De um normal Para um lateral Então a gente percebe Que 21 começa a sua carreira Como profissional Não tem tanta sequência E 22 já consegue Jogar um pouco mais Mostrar O seu futebol E vai dando sequência A isso Em 2023 Claramente É um jogador Em desenvolvimento Tá bom Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Lucas Esquivel Para reforçar o furacão Bem galera Nesse primeiro momento Eu acho que Para um curto prazo Pensando em 2023 A partir Do segundo semestre Não acho que é um cara Que vai chegar Para ser um titular absoluto Ser um protagonista No elenco do furacão Eu acho que é um lateral Que até tem predicados interessantes A leitura de espaço Defensivamente Não tem uma batida na bola Tão ruim assim Por mais que ainda possa ser Trabalhada Mas eu acho que é um cara Que ainda tem muito O que se desenvolver Como eu falei Fisicamente ainda carece um pouco De potência De explosão Pode ser trabalhada Para tentar Sornar um cara mais veloz Para fazer Aquele um para um defensivo Para fazer o drible No momento ofensivo É um cara Que ainda carece um pouco De experiência De algumas características Importantes Para um cara que gosta De construir Como a Lucas Esquivel É um cara que tem potencial Estava começando bem Sua trajetória pela União Mas nesse primeiro momento Ainda não me empolga Como um cara que vai fazer Diferença no plantel profissional Do furacão Eu acho que para uma Composição de elenco Nesse momento Eu acho que é a classificação Mais adequada Para o jogador É uma aposta Claro Como quase todo mundo que vem Da América do Sul Eu acho que é um jogador Que é razoável Para você fazer Essa aposta Mas ainda não me empolgo Por enquanto Pés no chão Acho que vai demorar Um pouquinho Para ele poder atingir O seu ápice No futebol brasileiro Tá bom? Dei minha opinião Falei para caramba Agora eu quero saber De você torcedor Você concorda? Discorda? Dei minha opinião Gostou? Dessa contratação Conta para mim Nos comentários do vídeo Tá bom? Fechei a tampa Do nosso scout Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais vídeos Scouts Por aí Valeu